Então eu quero te dar a oportunidade de tomar uma torta na cara. Me acende um quiz? Bom, estamos agora com dois grandes DJs, DJ Mamoro e DJ Pedro Sampaio. Quem souber, aperta a campainha. Quem não souber, se fode aí. Como eu gosto de ser chamada na minha intimidade? Potranca, tchutchuca ou bola de fogo? Quem sabe, aperta... Bola de fogo. Bola de fogo, será? Eu tô conferindo pra saber como é que eu gosto de... Exatamente, certa resposta, DJ Mamoro. Um ponto pra Mamoro, zero ponto para Pedro Sampaio. Solação difícil, Pedro estourando muito. Qual o nome do primeiro disco de funk carioca lançado oficialmente? A campainha? Funk Brasil, volume 1. Ele é uma enciclopédia do funk. É ponto para DJ Mamoro. Qual o nome do primeiro funk que eu ouvi depois que terminei pela terceira vez com o meu primeiro namorado e resolvi voltar após descobrir que estava ovulando? Pentada violenta. Pentada violenta, certa resposta. Pergunta inventada, resposta inventada. Eu nem tive namorada e nem ovulo mais. Certa resposta. 2 a 1. O clima é tenso, é clima difícil. É decisão. É final da Copa da... Vai. No final do filme Lua de Cristal, quem é o galã que resgata a Xuxa montado em um cavalo branco? Sérgio Malandra. Eu disse galã. A resposta é não houve galã no filme. É Pedro Sampaio. Está 2 a 2. Qual o apelido dou para o joanete do meu pé esquerdo? Caroço. A resposta era DJ Caroço. Zero de rolar cinco pra você. Zero de rolar dois pra você. Sete vezes cinco. Dois vezes quatro. Sete vezes dois. Parabéns. Qual o título do funk cantado no filme Lua de Cristal? Diga alô. Alô. Diga alô. Ah, ok. É DJ Malboro. É ponto pra ele. E a disputa forrada e muita gente chorando. Qual funkeiro tem um funk que lamenta não poder se divertir enquanto poderia se divertir? Quem entendeu, fala. Repete, por favor, a pergunta. Infelizmente, eu nem lembro. Fala qualquer coisa, porque eu vou inventar a resposta mesmo. É MC Sapão. Certa a resposta. Certa a resposta. Mas a resposta certa era fiunque. Funk com fiunque. Resposta correta, DJ Malboro, que infelizmente não respondeu. Certa a resposta, Pedro. Mil a dois. E a próxima pergunta vale mil e duzentos pontos. E vale eliminação final. Vale três pontos e tem peso dois. Qual MC faz uma participação no filme Lua de Cristal em 1990? Malboro, você não sabia, não lembra não que você tinha participado? O currículo é muito grande, né? Mas ele participou e você não? É ponto pra dia, Malboro? Vê essa oportunidade pra eu tô acertada. Um milhão e mil, a mil e mão. A resposta está acirrada e a disputa está resposta. Vamos ver. Qual funkeiro é o favorito de Hugo Glóis e Léo Dias? Naldo. A resposta é eu não tenho contato com eles. Ponto pra DJ Pedro. Duas estrelas e uma barra de chocolate. Cinco estrelas e uma grande piroca. A disputa está acirrada. Qual funk estava tocando quando flagrei meus pais transando na casa alugada de Cabo Frio? Atoladinha. Exatamente. Porque ele também estava lá com os meus pais na cama. Ponto para DJ Malboro, dois pontos para os meus pais e nenhum ponto para DJ Pedro Sampaio. Em que funk estou pensando agora? Atoladinha. Certa a resposta, DJ Malboro. Um milhão e mil para DJ Malboro. Meus pais para DJ Pedro Sampaio. Tá certo. Que cantor de funk adora comer feijoada de manhã? Feijuque. Não é, mas gostei de trocadilho. Um milhão a zero. O jogo virou. O jogo virou. Como eu chamo o saco do meu marido na intimidade? Bola de fogo. A resposta era MC Maracujá. Mas sim, sim. Mil pontos. Ganhou dois bagos do Rafa que equivalem a 10 toneladas. Está com 10 toneladas. Zero pontos para DJ Malboro. E quebrou. Espera aí. Você quebrou? Quebrou? Eu falei mil pontos. É a vitória de DJ Malboro. Sabe que eu te amo e por você tenho uma tara Não fala assim, tatá Por isso vou realizar o sonho da torta na cara Joga essa torta na minha cara Comeria você todinho junto de um rissole Vou fazer o que não fez o céu suporte Vou fazer o que não fez o céu suporte Eu mereço, eu mereço Eu acho muito estrola que uma pessoa ser coisa e eu não Sou justa DJ Malboro, muito obrigada DJ Malboro Eu não vou estragar sua blusa Obrigada DJ pela tua participação E por não ter tomado a torta Muito obrigada